Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, um vídeozinho rápido de sábado pra dar uma dica muito boa pra vocês. Ontem caçando ofertas, coisas pra comprar, bugigangas. Eu entrei no site do Mercado Livre, o link dos produtos vão estar na descrição ou no primeiro comentário fixados. Pra procurar cabo e carregador, que eu comprei duas câmeras novas. E eu não queria comprar bateria, eu queria ligar a câmera direto na energia. A minha câmera tem a opção de poder ligar com o conector USB tipo C. Aí eu falei, eu preciso de cabo grande, eu já tinha outros cabos grandes aqui, de 2 e de 3 metros, mas tinha alguns antigos, que eram ponta USB-A e ponta USB-C. Eu queria as duas pontas USB tipo C, porque quase todos os carregadores agora são padrão USB tipo C. E procurando, eu encontrei um cabo que ontem estava, clica aí no link da descrição ou no primeiro comentário, vê se ainda está com esse desconto. Estava com desconto de 25%. Se não tiver aparecendo desconto, tenta colocar desconto em letra maiúscula na área de cupom. Lá no finalzinho, incluir, coloca desconto. Não sei se vai funcionar pra você, pra mim apareceu. Nem entrei aqui pra falar do desconto. Eu entrei porque eu achei um cabo de 3 metros com capacidade de carregamento de 240 watts. 240 com 3 metros, tá? E eu queria ver se a construção valia a pena, se era um cabo bom ou se era uma bugiganga. Falei, mas vou comprar. Como tinha o cupom de desconto de 25%, não é reais. Eu resolvi comprar 3 cabos desses e comprei 2 carregadores. Os carregadores, eu vou falar pra você. Eu comprei porque estava muito barato. Eu não sei se quando você entrar aí vai estar nesse preço, mas era R$33, R$33 para um carregador de 20 watts. Como eu ia utilizar na câmera? Eu falei assim, pô, R$33, 20 watts, vai carregar a câmera tranquilamente e comprei. O produto acabou de chegar no Mercado Livre, era entrega full, que é a entrega rápida, comprou hoje e chega amanhã. Acabou de chegar e pra minha surpresa, na caixinha veio escrito no carregador, homologação Anatel. Eu falei, não é Anatel. Entrei no site de homologação da Anatel, vou deixar aí também caso você queira checar. Peguei o númerozinho, o primeiro número da parte de cima aqui e joguei no site. Tem a homologação, inclusive tem lá o padrão, que é o K6 alguma coisa, é homologado pela Anatel. Carregador PD, a tecnologia que é utilizada para carregar os iPhones. Ele não só carrega iPhone, carrega outros smartphones. Eu testei aqui com o Galaxy A54 também, com o M54 e carregou a 18 watts, de 20 para 18, belezinha. E aliás, carregou com o cabo de 3 metros. E como eu sei, porque eu tenho um medidor aqui para saber quanto carrega. Então o cabo carrega sim, o carregador funciona sim nos 20 watts. É homologado pela Anatel, então confere aí segurança do dispositivo, quer dizer que você não está comprando nada porcaria. Mas eu comprei sem saber que era homologado. Não sabia, comprei pelo preço. Comprei logo dois e três cabos. Enfim, os dois, pessoal. Eu nunca comprei uns kitzinhos tão baratos, principalmente com esse desconto aí, de cabo de 3 metros USB tipo C nas duas pontas e um carregador de 20 watts padrão USB tipo C. Aliás, o carregador tem duas portas, uma USB tipo C e uma A. Obviamente que ele compartilha os 20 watts nas portas. Se você utilizar uma só, vai carregar os 20 watts. Olha só, esse aqui é o carregador. Dá uma olhada na câmera aí. PD mais Quick Charge. Então ele vai funcionar nos iPhones e nos Androids. Quick Charge 3.0. 20 watts PC 2.0. Aqui o padrão, KD106. É esse número aqui que você encontra na homologação da Natel, que está escrito aqui. Quando eu vi, eu falei, não, não tem homologação. Eu falei, esse número aqui é fake, é mentira. Está vendo aqui, Kaid. É uma empresa lá de Shenzhen, chinesa, que homologou isso aqui no Brasil e custa R$33,00 quando eu estou gravando esse vídeo. Tem outras especificações do produto aqui. Esse aqui está lacrado ainda, mas eu já abri um que está lá embaixo da mesa. Para fazer o teste de carregamento. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos abrir mais um aqui, na frente de vocês. Vou pegar esse aqui e vou abrir para vocês sem firula, sem dó da caixinha. Olha só, o carregadorzinho é esse aqui. Olha a portinha aí atrás, padrão, 20 watts. Está vendo aqui, PC e QC. Então é PD, aliás, e não QC. Quick Charge e PD para carregar iPhone. Os iPhones, vocês sabem que carrega 20 watts. iPhone 13 Pro Max aí, carrega 27 watts e o 14 Pro Max também, mas é só por um curto período de tempo. Então, caso você tenha aí um Android que carrega 15, esse carregador de 20 é melhor do que um carregador de 15. Compraria o carregador de 20. Se você tem um smartphone que carrega 25 watts, esse aqui ainda vai carregar um pouquinho mais rápido do que o carregador original de alguns dispositivos como A54, M54, que vem com carregador de 15. Não é muita vantagem, mas por acaso, se você quiser ter um carregador a mais para deixar lá na outra casa, na casa da namorada, da avó, da mãe. Cara, por R$33,00 é muito barato e é homologado pela Anatel. Dá uma olhada aí, a homologação, esse númerozinho aqui que você vai colocar no site que eu deixei aí na descrição do primeiro comentário. E sim, ele vai achar esse número aqui da caixinha, o KD e mais outros dois números, mostrando o certificado e a homologação da Anatel que existe. E o carregador, sim, carregou na velocidade prometida. Esse carregador aqui, além do carregador, que é muito bonitinho, eu comprei os cabos, pessoal. Aqui está uma de um cabo que eu já abri, já está na câmera, outro cabo que é o mesmo que eu já abri e tem um lacrado aqui. Esse é o cabo de 3 metros da mesma empresa, do mesmo link. Os caras têm mais de 10 mil vendas aí no Mercado Livre nos últimos 60 dias. Eu não tenho nenhum tipo de contato com a loja, eu não estou ganhando um centavo da loja, eu não sei quem é a loja, só estou falando da experiência que eu comprei e é muito bom pelo preço, mas muito bom. Vou abrir o carregador aqui, mais um, porque eu já abri os outros dois. Vocês deram uma olhada como que é a qualidade do carregador, do cabo, aliás. Cabinho vem aqui dentro e olha só, ele vem com essa proteçãozinha aqui para você enrolar o cabo e segurar. Padrão USB-C nas duas pontas. Olha como que é a ponta aqui, cabo de nylon, aquele que não enrola. Muito bom, pessoal, de 3 metros, olha só, TOC que está escrito aqui. E só para provar que eu comprei 3, vocês viram a caixinha, mas aqui está um aberto, o cabão aberto. USB-C, olha só ele aqui, nas duas pontas, 240 watts prometido de carga. Ele tem transferência de 480 MB por segundo, ele não suporta vídeo esse cabo, mas assim, preste atenção. Ele vai transmitir vídeo da sua câmera, caso você vá comprar para a sua câmera. Fuji, Canon, Nikon, Sony, para transmitir para o seu computador. Tem gente que gosta de utilizar como shutter remoto na câmera, na sua câmera que está lá longe, vai funcionar. Eu testei aqui, funcionou como função webcam na minha Fuji. Nas Canons, vai funcionar na Sony, então você vai conseguir, tipo, disparar ou gravar e se monitorar no software da sua câmera também, se for utilizar para a câmera, tá? E o carregador também vai funcionar com o cabo junto na câmera, mas funciona também nos smartphones para transferir dados e para carregar até 240 watts, velho. Por R$71 estava o cabo. Como desconto, nem vou falar quanto que deu aqui, porque deu muito desconto, que é 25% de desconto, limitado a R$50,00, tá? Então, não sei se o cupom vai estar funcionando aí, mas enfim, este aqui é o cabo, pessoal. Cabão de 3 metros. A descrição, na descrição aí, nos links que eu vou deixar, você pode achar mais algumas especificações do cabo, mas é muito bom, dá uma olhada, muito bom. E o carregador também, deixei na tomada ali carregando, não esquentou, ficou de boinha e por R$33,00, mano, é R$33,00, dá para comprar uma tonelada disso aqui. Vou pegar aqui, vou pegar o Galaxy A54 que está aqui, ele está com 20%. E vamos conectar aqui, veja bem, o cabo está lá no carregador lá atrás, então o cabo tem 3 metros, pode haver perca pelo tamanho do cabo, mas não houve não. Então, vou conectar aqui, este aqui é o meu medidor, está com uma poeirinha aqui que faz tempo que eu não ligo ele. Liguei, 20% no A54, provavelmente vai aparecer aqui já já, se eu não apertei nenhum botãozinho errado aqui, que eu senti apertando o botão. Ah, está certo, apertei, deixa eu voltar aqui, tem funçõezinhos aqui. Deixa eu ver, que eu quero ver o número maior, número maior, cadê? Cadê? Eu sei que tem aqui. É esse aqui, está vendo? 17, é que a câmera tem o shutter dela, 16.7, 17.2, ele chega a bater aqui, 18 watts de carregamento num cabo longo de 3 metros, com esse carregadorzinho aqui, com esse carregador aqui, cara. Eu vou ligar ele agora aqui no Galaxy Book 3 360. Esse aqui é o Galaxy Book 3 360, essa aqui é a porta de carregamento dele, vamos ligar aqui, vamos ver quanto é que ele passa de carga aqui no Galaxy Book 3 360. Olha lá, 19, comprovando que no cabo, está com 3 metros de cabo até o carregador, 19 watts, está vendo? 19 batendo. Então ele bate sim, entrega o prometido. Ah, tadinho, está com poeira aqui, olha só que sujeira, faz tanto tempo que eu não uso isso aqui. Já, 19.1, ele bate, pessoal, bate a promessa de carregamento, o cabo é muito bom, os cabos são de marcas diferentes. Pelo que eu li na descrição, essa empresa tem o direito de distribuição desse cabo e do carregador. Os dois, os dois no nome do título aí, o kit mais barato de cabo e carregador que você pode comprar, considerando a galera que quer aquela distância grande para ligar as coisas, para ligar uma câmera ou para transferir coisas para o seu smartphone, para utilizar o modo tethering, que tem gente que, não sei se vocês conhecem o termo, quem é fotógrafo sabe, você fotografa com a câmera lá e já vai entrando direto para o computador? Muito bom, um cabão deste tamanho. Lembrando, o cabo não transmite vídeo. Caso você queira, por exemplo, usar como adaptador de ponta HDMI para transferir HDMI de saída de vídeo, não faz. Ele transmite a áudio da sua câmera, transmite as imagens, mas pela transferência de dados, então vai funcionar para você fazer esse tipo de foto, para ver e monitorar, usar a função remota, funciona normal. E o carregadorzinho com duas portas ainda, duas. Bom, quem quiser comprar, pessoal, link está na descrição. Mais uma vez, surpreendido porque eu não comprei pelo lance da homologação, ia utilizar nas câmeras. Aliás, eu acho que eu vou comprar mais uns hoje, porque vira e mexe, eu perco os negócios, esqueço na casa de alguém. E esse aqui, por R$33,00, se tiver com cupom, aí depois vocês digam o preço que vocês conseguiram comprar essa parada. Vou deixar claro mais uma vez, não tem nenhum tipo de ligação com a loja. A loja tem a qualificação lá em cima, mas eu não conhecia, não tem nenhum contato dos caras. Enfim, estou compartilhando experiência aqui com vocês. Até o próximo vídeo, bom sabadão, bom domingo para vocês. Feliz Dias dos Pais para todo mundo. Ah, está pensando em dar um carregador sobressalente, extra para o seu papai? Compre um desse. R$33,00 quanto? Foi o que eu pensei na hora que eu comprei. Não é minha dica não, mas tipo, eu falei, se for ruim, foi R$33,00 com entrega full. E o cabo? Bom, o kit, os cabos aqui, deu menos de R$250,00. Três cabos e dois carregadores. Menos? Porque deu desconto. Enfim, está aí na descrição do primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.